Música 300 réis por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, estou comprando, comprando rato, 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 rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil, decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. Música A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar à Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finley descobrisse que o inimigo era outro. O mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior. Vencer a varíola. E o único remédio era a vacina. Ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores. E muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e de quebra alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. E o próprio Rui Barbosa, quem diria,